Santos do time da Pirada É o time da pirata, é o time do amor. É o time do amor. É o time da pirata, é o time do amor. É o time da pirata, é o time do amor. É o time da pirata, é o time do amor. É o time da pirata, é o time do amor.